Vamos começar a nossa série pra peles maduras? Então eu vou trazer vários vídeos avaliando hidratantes aqui pra vocês e no vídeo de hoje a avaliação vai ser do Renew e também do Cronos que vocês têm me pedido pra falar sobre cosméticos de revistas, tá? Eu não esqueci de vocês da pele madura. Então vamos lá, depois da vinheta eu já encontro vocês. Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E já vamos começar falando sobre a pele madura. Vocês gostam que eu traga avaliações aqui? E eu já vou pedir então o seguinte pra vocês. Deixem aqui nos comentários quais cremes que vocês querem ver aqui pra pele madura, que eu traga avaliações, que eu fale dos componentes, da forma de usar também. Vocês podem ir deixando aqui. Eu já recebi alguns pedidos. Por exemplo, eu vi hoje nos comentários que vocês me pediram pra trazer sobre a Panvel, sobre os produtos da linha da Panvel pra pele madura. E também eu vi da Eudora. Então eu vou trazendo o Boticário também. Eu vi que vocês me pediram. Mas podem deixar aqui que eu tô anotando tudo certinho. Tô trazendo pra vocês. E se tu tá chegando agora aqui no canal, já te inscreve. Porque vão ter várias avaliações, vários vídeos com conteúdos. E também uma rotina que eu vou trazer pra vocês. Depois de trazer vários cremes assim, eu vou selecionar alguns. E vou fazer uma rotina bem legal. A rotina do dia e a rotina da noite também. E a gente sabe que a pele madura merece toda uma tensão especial. Porque ela precisa de hidratação. A maioria é seca, mas tem também peles oleosas. Eu vou trazer pra vocês o vídeo do sabonete líquido ou gel de limpeza que eu recomendo pra vocês da pele madura. E pele com melasma também, tá? Isso é bem importante. Já começar lá na limpeza da pele com aquela tensão toda especial. Sem mais enrolação, vamos lá começar a falar sobre o Renew. Vou começar com o Avon. Eu escolhi o 55+, com protinol. Por quê? Eu tenho que explicar pra vocês que ele tem um ácido ali que é um pouquinho mais delicado. Que ele não é pra todas as peles. E eu escolhi esse Renew aqui especificamente porque eu entrei no site e achei a composição dele. Algumas, alguns sites a gente não encontra a composição. Alguma coisa também eu posso comprar pra trazer aqui, pra ver a composição pra vocês. Mas aí esse aqui no caso como eu não ia usar. Então eu já não comprei, tá? Mas é bem legal assim a composição, a avaliação que eu fiz aqui e vou trazer agora pra vocês. E mais um detalhe também que eu gosto assim, ó. Cremes que tem muito resultado, ou serums também, são os que tem retinol na fórmula. Retinol eu ativo ainda aqui. Ele tá em primeiro lugar pra pele madura. E esse vai merecer um vídeo bem especial. Um vídeo específico que eu vou trazer várias marcas de retinol aqui pra vocês, tá? E vou explicar. Mas esses aqui que eu vou trazer agora, que é o da Avon e o da Natura, são ótimos também. Pra quem não quer usar retinol também tem essas opções. E nem todo mundo vai sair usando retinol, né? Então tem que ter opções pra todas vocês. Consultei ali o valor no site. Sabe que ele já foi mais barato, né? Esse da Avon. Tá R$ 94,90. Achei até um valor bem altinho, assim. O que ele promete então é minimizar as rugas profundas e melhorar a flacidez. Que são dois problemas que a gente tem um pouco mais na pele madura. Eu vou avaliar pra vocês a versão noite. Que ele é, diz aqui, que é potencializado com o protinol arginina pra levantar e firmar a pele flácida. Desenvolvidos pra necessidade da pele madura. Então ele trata e suaviza até as rugas mais profundas. Lembrando que nenhum creme faz milagre, tá? Rugas muito profundas ele vai suavizar. Pode ver assim, ó, que ele trata e suaviza as rugas e não, né, some com as rugas. Mas ele sim melhora muito o aspecto das rugas. Reativa a produção de elastina em 48 horas e hidrata a pele. Esse é o ponto bem importante, o hidrata a pele. Levanta e firma a pele flácida. É interessante também fazer massagem sempre de baixo pra cima, assim. Nada de movimento muito brusco ou muito forte. Mas quando tá passando o creme, tá? Pra gente estimular também, né, fazer contra a gravidade os movimentos. E eu falei ali pra vocês do valor. Ele tá dizendo ali que rende 93 aplicações. Então fica mais ou menos um real por aplicação. Vamos olhar os componentes aqui. Eu vou olhando e vou falando pra vocês, tá? Ele tem a glicerina. E a glicerina é uma substância interessante, assim, pra hidratação da pele. Ela é bem simples, básica, antiga, assim. Mas é legal pra hidratação e ainda é muito usada em todos os cosméticos. Qualquer cosmético que vocês pegarem aí vai ter a glicerina. A maioria, tá? 90% tem a glicerina. O que que ela faz? Ela vai retirar água tanto do próprio cosmético ali, quanto do ambiente. E vai fazer a hidratação da pele. O outro componente que eu quero destacar aqui, que é importante vocês saberem, é que tem ácido glicólico. O que que é isso? Ele é uma substância que é bem pequena. Então ele vai entrar com muita facilidade aqui na nossa pele. Vai fazer uma renovação. Vai estimular a renovação. Então peles que estão sem vício, que querem dar aquele ar mais jovem mesmo, assim, realmente o ácido glicólico é uma ótima substância. Só que tem alguns alertas. Ele pode causar uma certa ardência no início do uso do produto, até a pele se acostumar também. E não é interessante passar nos cantinhos e nem nessa região aqui, que a pele é muito fina, ó. Essa região aqui dos olhos. A pele é mais fina. Aqui, assim, também costuma arder quando a gente usa esse tipo de ácido. Tanto o retinol também é outra substância que, quando a gente passa nesses cantinhos aqui ou perto da boca, arde. Pode ficar avermelhado. E aí no outro dia também é importante usar o protetor solar. Já é importante usar o protetor solar, mas quando usa ácido glicólico ou retinol, é bem mais importante ainda usar o protetor solar. Porque a pele fica mais sensibilizada. Isso pode ser só no começo, mas ela fica, assim, mais sensibilizada e o protetor solar não é só no começo. Daí tem que ser sempre. Peles sensíveis e com melasmas. Então, já entrando nessa situação aqui do ácido glicólico, eu não recomendaria usar, tá? Porque peles sensíveis e com melasmas são muito reativas. E o ácido glicólico é aquele ácido bem pequenininho que pode entrar de uma forma mais rápida ali na nossa pele. E aí não ser tão interessante nesses casos. Então vamos continuar aqui na nossa lista. A niacinamida, ela é antioxidante, hidratante, ajuda a dar uma clareada também, assim como o glicólico ali pra peles normais, assim, sem melasma. E então a niacinamida, ela pode ser usada em todos os tipos de pele. Adoro. É um componente, assim, que é interessante estar em todos os cosméticos porque faz muito bem pra pele. Faz muitos benefícios, assim. Aí tem um extrato, aqui o Chondros Crispus extrato. São extratos antioxidantes que vão proteger ali da luz azul que eles falaram antes ali, que eu citei antes pra vocês, que é uma das promessas. Então, pra isso, são usados extratos de plantas. Arginina, que é uma substância que ajuda a hidratar. Arginina é um aminoácido bem importante pra construção do colágeno. Só que, assim, ó, ele não vai entrar aqui na nossa pele e fazer a construção do colágeno. Mas ele, sim, vai hidratar, vai reter um pouco a água também aqui pra trazer a hidratação e manter ela por mais tempo. De Metcone, ele é um emoliente, então ele vai deixar a pele macia. Perfume também tem uma manteiga pra peles maduras. Manteigas são bem legais, tem em cosméticos. A Nivea gosta de botar também manteigas nos cosméticos porque eles ajudam muito na emoliência, na renovação da pele. Então, essa fórmula tá bem legal e não indicaria pra peles sensíveis e com melasmas. No mais, tá liberada. Já vamos falar agora do Cronos. Também vocês me pediram, né, pra trazerem tanto a Avon ali, que é de revista, quanto o Cronos, da Natura. A Avon agora, a Natura comprou a Avon ou vice-versa. Então, eles são da mesma empresa. E vamos fazer a avaliação, então. Benefícios é imediatamente revitalizar e hidratar profundamente. Depois de sete dias, vai estimular a produção de ácido hialurônico. E eu já vou falar quem faz, quem é o responsável por isso aqui pra vocês. Depois de quinze dias, recupera a harmonia facial, suaviza as rugas. Trinta dias, reduz as rugas mais profundas. Reduz, então quer dizer que ameniza as rugas mais profundas. E após sessenta dias, preenche as maçãs do rosto e melhora o volume da pele. E aí, quais são os ingredientes e componentes importantes que fazem isso aqui nessa fórmula? A vitamina E, que vocês vão encontrar como acetato de tocoferol. É antioxidante, hidratante, bem legal pra peles maduras. Esse aqui, eu não sei se eu falei pra vocês. É o 60 a mais noite que eu escolhi, tá? Mas aí, vocês querem outras idades. Podem deixar aqui nos comentários pra eu entender bem certinho quais idades vocês têm que estão assistindo aqui no meu canal. Pra eu entender e trazer esses conteúdos também. Que isso é bem importante. Vocês sabem que eu sempre leio os comentários. Principalmente logo depois que eu coloco o vídeo. Da que eu consigo responder ainda vocês. O que mais? O extrato de semente de telbroma. Que, na verdade, é o extrato de cacau. Que vai revitalizar. Tem uma ótima ação antioxidante também. E isso eu gosto na Natura. Porque eles trazem esses extratos, assim, mais naturais. Depois tem um peptídeo. Ele tem um acetil-tetrapeptídeo 2. Esse peptídeo aí, que eu falei antes ali que vai estimular a produção de colágeno. Que ele promete. Esse ali, sim. Ele vai fazer sinalizações. Por ele ser peptídeo, ele é bem pequeno. Então, ele consegue entrar aqui nas nossas camadas da pele. E ali dentro, ele vai fazer sinalização para quem? Ele vai sinalizar para o fibroblasto. Que produz colágeno e ácido hialurônico ali fazer essa produção. Então, vai aumentar um pouco mais. Vai estimular essa produção de colágeno. Que, com o decorrer da idade, ele vai diminuindo a produção. O corpo, ele vai ficando um pouco mais diminuída. Essa produção ali. Por isso que vem a flacidez também da nossa pele. Estão produzindo colágeno, elastina e ácido hialurônico. Que faz um preenchimento maior. Por isso também que eles falam ali na questão do preenchimento do rosto. Das linhas aqui do rosto. Então, é por causa desse peptídeo que é bem interessante. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre peptídeo já aqui para vocês. Eu vou deixar ele aqui para vocês assistirem depois. Tem o ácido málico. Faz uma renovação na pele bem legal. É um esfoliante químico. Então, se a pele está um pouco mais desvitalizada, assim. Que nem o da Avon ali vai o glicólico, que é um pouco mais agressivo. O málico aqui é bem tranquilo, tá? Pode ser usado em todas as peles também. Glicerina, esqualano e bisabolol. Três ingredientes que eu chamo a atenção aqui para vocês. A glicerina é uma substância bem legal. Como eu expliquei, que vai retirar água do ambiente. O esqualano é um dos melhores hidratantes que se tem hoje para a pele. E o bisabolol é uma substância calmante. Aliviando ali qualquer irritação que possa estar acontecendo na pele. Substância bem legal. Bem usada também em cosméticos. E aí, esses são os principais ingredientes aqui da Natura, desse cosmético aqui. Então, concluindo. O que eu quero? Onde eu quis chegar com tudo isso? Vocês usam bastante Natura e Avon. E eu gosto dessas duas linhas, tanto Cronos como Renew. Acho que eles trazem muitos benefícios para a pele. Não é por ser de catálogo, por ser de revista, que não vai ser bom, não. Eles são ótimos. Realmente muito bons. Tem componentes aqui dessas fórmulas muito interessantes. Que vão trazer realmente, assim, uma vitalização aqui para a nossa pele. Deixá-la mais luminosa, mais hidratada. E eu espero que vocês tenham gostado, então, dessas análises. Não esquece de deixar aqui as sugestões de vocês. Vou deixar agora para vocês essa sugestão aqui. Que é sobre os peptídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha ele, porque isso me ajuda muito com o crescimento do canal. E se tu quer ajudar ainda mais com o crescimento do canal, é só se tornar membros. Porque assim que a gente tiver um determinado número de membros, eu quero fazer lives só para membros também, tá? Isso vai ser bem legal. A gente pode conversar um pouquinho mais de perto, tirar as dúvidas de vocês. Então, chegando a um determinado número de membros, a gente já começa aquelas lives também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a nossa próxima dica, então. Tchau!